Cara, o que é essa história de via? A gente sempre falou via varejo, o que é a história de via? O que foi essa mudança como marca, de maneira geral? Nós tiramos o varejo do nosso nome, mas a gente não tirou o varejo da nossa essência. Por que agora somos só via? Entendemos que somos, e temos que ser, e já somos e seremos, uma via. Muito mais digital, muito mais tecnológica, que veio para abraçar não só o varejo físico, que já é muito forte, mas também o varejo digital. Então, toda essa experiência via. E a gente tem um chavão que a gente usa muito, que nós queremos ser a principal via de venda para os nossos parceiros, e também a principal via de compra para todos os nossos clientes. E nessa mudança de chave, nessa virada para 2021, que nós abraçamos, que somos via, nós colocamos ali um hook, um chamado, junto com o via, que é imagine caminhos. E é justamente isso que nós queremos fazer. Não só o público que compra, mas também nós que somos colaboradores da via. Nós queremos imaginar caminhos para vender mais, para vender melhor, para entregar a principal e a melhor experiência de venda e de compra para os parceiros e para os clientes, para realizar sonhos internos e externos. queremos ser essa via que vai transformar o varejo digital, o varejo físico, o e-commerce e todo esse ecossistema que nos habita. E as mudanças foram muitas, né? A gente começou até pela identidade visual. Quando mudou, eu até chamei o pessoal, chamei a Gil, o pessoal falou, mudou, ela falou, mudamos. E mudamos de uma vez, mudamos aí com tudo. E aí tem uma segunda mudança, né, Pedro? Que aconteceu quando a gente olha para movimento, né? Que foi a mudança do ponto, né? Não é mais frio agora o ponto, agora ele é só ponto. Como é que foi essa segunda mudança, né? Que aconteceu dentro... A identidade visual já vinha mudando, né? A gente já tinha a identidade visual alterada quando a gente olha na Casa Bahia, né? Que vocês trouxeram o Baianinho. Até num outro visual ali, né? Já tem até os gifzinhos aí rolando no WhatsApp do Baianinho já mais digitalzão, bonezão. Preciso tirar uma foto com ele, porque com outro Baianinho eu tenho, então no próximo evento preciso tirar uma foto com esse Baianinho novo. Mas o que é essa mudança do ponto também agora, né? Que agora é ponto. É, o ponto é uma daquelas marcas históricas que compõem o varejo nacional, né? Então temos aí mais de 75 anos de história. E por que quando a gente fala de história é uma história parruda? O ponto sempre foi uma marca, uma loja muito à frente do seu próprio tempo. Então, há 75 anos, lá atrás, a Ponto foi a primeira marca a trazer produtos importados para o Brasil. Uma dessas marcas importadas era a Coldspot, que acabou sendo referência para o nome aí, Ponto Fria, que nos representou. Mas sim, muito além da mudança de marca, nós queremos trazer uma pegada muito mais jovem, moderna, tecnológica. E a gente, sobre todo esse protagonismo digital que a gente sempre teve e que a gente quer trazer e fomentar ainda mais, nós também fizemos uma nova roupagem para o Pim, que é o nosso Pinguim. Foi a primeira brand persona do mercado ali, fortalecido, digitalizado e de forma interativa. E agora ele vem na sua persona, sim, super dentro das redes sociais. Ele começou toda essa interação há 10 anos atrás. Lá em 2011, ele sempre ditou os ritmos das interações nas redes sociais, quando a gente fala de brand persona, das grandes marcas que compõem o e-commerce e o varejo nacional. Então, atendendo a todo esse protagonismo, a toda essa avalanche tecnológica, por que não fazer do ponto essa marca, essa marca à frente do tempo dela, que ela traz sempre uma pegada que dita aquele ritmo e a gente quer continuar nisso, sabe? A identificação com o ponto, a gente quer que quando a gente olhe para o ponto, a gente se descara. Tecnologia na veia, inovação, à frente do mercado, sempre ditando esse ritmo, sendo trazendo essa curva nova, essa onda nova que a gente irá viver. E lembrando que isso, como seller, para a gente é muito positivo, porque vocês começam a atacar a galera do agora, esse pessoal que está comprando. Lógico que a gente tem pessoas com 70, acho que até com 90 anos agora no cenário que a gente tem, tem gente comprando online, está muito mais fácil, muito mais acessível, mas a gente tem uma geração nova, que é a galera que já nasceu com o celular na mão, já nasceu mexendo, você olha a criança com 3 anos já sabendo mexer, às vezes mais do que o pai, do que a mãe, muitas vezes. Então essa geração que vem, a geração que está completando 18, 19, 20, começa a entrar no mundo de consumo real, já é uma galera tech, já é uma galera mais tecnologia, já é uma galera mais online, mas até brinquei agora, eu passei na portaria ali, o cara falou, tem tudo isso daqui. Eu falei, caraca, tinha uma listinha lá, eu tinha 6 encomendas que eu comprei online chegando. Eu falei, cara, só compro tudo online. Eu não compro nada mais indo no lugar. Lógico que compro, mas é muito raro. A gente está totalmente mais digital, até pela nossa rotina, limitações, tempo e etc. e etc. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí